Foram publicados hoje documentos sobre vítimas da repressão política durante o regime militar na Argentina e no Brasil. Os documentos foram enviados ao Brasil pelo governo argentino. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Renata, esses documentos trazem informações sobre a prisão e o desaparecimento de 11 cidadãos brasileiros na Argentina e de 6 argentinos no Brasil. Há também informações sobre o monitoramento contra o ex-presidente brasileiro João Goulart no período em que ele estava exilado na Argentina depois do golpe militar de 1964. Segundo o coordenador, ou melhor, segundo o secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade, os documentos mostram que as polícias dos dois países atuaram em conjunto na repressão aos opositores políticos. O que esse conjunto de documentos revela, acho que em primeiro lugar, é a intensidade da cooperação entre as polícias políticas, entre os serviços de inteligência das forças armadas dos dois países, na vigilância e perseguição de exilados em ambos os países. Um caso emblemático que surge dessa documentação, que foi destacado inclusive pela própria Comissão da Argentina, é o caso do ex-militar e exilado brasileiro Joaquim Pires Cerveira, que foi major do exército brasileiro e foi ao exílio, combateu a ditadura. Nesse conjunto de documentos aparece uma comunicação do Serviço de Inteligência da Marinha Argentina à província de Buenos Aires, um documento que deu entrada na polícia de Buenos Aires no dia do sequestro do Cerveira e que mostra essa cooperação na área da fronteira, inclusive envolvendo a polícia federal na cidade de Uruguaiana. Bem, integrantes da Comissão Nacional da Verdade se reuniram hoje com a embaixadora norte-americana Liliana Ayaldi. Eles foram agradecer os documentos enviados ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. Os textos produzidos pelo Departamento de Estado americano entre 1967 e 1977 tratam sobre a conjuntura brasileira e estavam protegidos por sigilo. As autoridades dos Estados Unidos se comprometeram a continuar esta cooperação e enviar outros documentos sobre o período, mesmo depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade que está prevista para o fim deste ano. Paulo Sérgio Pinheiro, que é integrante da comissão, explicou de que forma esses documentos auxiliam no trabalho do grupo e ajudam a conhecer melhor a história do Brasil durante o regime militar. O que nós estamos interessados em saber é o funcionamento dos agentes do Estado brasileiro que praticaram crimes como a tortura, desaparecimento e tudo isso. Um dos documentos é muito explícito nisso, em detalhar toda a problemática da tortura em algumas unidades policiais no Brasil. Bem, tanto os documentos enviados pelo governo argentino quanto os que vieram dos Estados Unidos estão disponíveis para consulta na página da Comissão Nacional da Verdade na internet. Renata. E aí Obrigado.